Cê fala de ar, este é o meu dia, só que me achar Final de semana, começa a ouvir a terminar em hora Os quatro anos tem que me derrubar, eu bimbar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos na vida O água tá diferente, tem uma postura Se lança na mão e peça na cintura Não pula não, que se mata em tubarão E a metade da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Mas fecha o cheiro de loja, incitada a maldade ou não É doce mara do suor, a bela sentando estou Brincando por cima da dó, a pilha da puta da Ju Pra no prédio, chute no gol, a garrafa de rio secou Eu vou lá na vida, a dinâmica do sérgio da rua Que patrocinou Tu vem ver o novo Parabéns que mudam, tá aí Com o lugar que nós é tremendo, bate com o fogo É, foi isso, a gente vai acompanhar a gente lá, né E o tempo fechado e ficou ruim E os copos caindo no top, ruim É que o mundo é o nome do tempo, fim Quase é filho do calo do mundo, eu sei Favela, guiando e fulgando a perna Mas nós três carregas, pego na área É que nós temos que assistir esses três Mas não nove É que nós temos que assistir, é porque devemos If soar Seu milho O problema é que eles têm hasso Mas se eu tivesse uma nova daquela Ou se eu lançasse uma na vida Dinheiro mesmo de favela dá problema Você com a hora vai te dar Se não Que você ia querer Se não fazer Se não te refirir E será Que ela ia querer Se não fosse decidir Se não te refirir E será Que ela ia querer